Música Sames Pronto Onor expõe problema em Morug, NB Hospital Referência, o Centro de Saúde Cira enfrenta. Diretor de Armazenamento e Distribuição de Serviço Autônomo, Medicamentos no Equipamento Saúde, que a Sames, Satorlinas Ximenez informa, que a Satorlinas informa que a Satorlinas Ximenez foi por cento de lima nula, não se dá o completo de Armazenamento, mas que a Satorlinas responde a pedido de Sira ter item disponível. O Satorlinas Ximenez responde, mas o Satorlinas Ximenez responde. O Satorlinas Ximenez serviço, 48%. Agora o Satorlinas Ximenez saiu 50%. . A Satorlinas Ximenez associou 51%. O Satorlinas Ximenez tinha o par de 1 ano. Se inscreveu 1.2 no Equipo Satorlinas. O Satorlinas Ximenez fez o Satorlinas Ximenez. Fora große a Sútrio. O Satorlinas Ximenez称N deu para a Satorlinas Ximenez. A Satorlinas Ximenez fez o alimento da Din espacio. A diretora de Moshateteng, durante a dificuldade de morar em memória mental, o que acontece com os seus produtos. Nós estamos no município de San Urex, em todo o município, inclui Raioa. Nós estamos pedindo, nós estamos organizando, nós estamos distribuindo, nós estamos comunicando o programa mental, o Rússia Central, o Rússia Nacional, nós estamos atendo, nós estamos pedindo, nós estamos provisoriamente, nós estamos atendo, nós estamos atendo, nós estamos atendo, até dia 14, o fulano ainda não aceitou a filha dele, para que ela responda, mas não precisa.